Terça-feira, 17 de agosto José Antônio diz a Esté que odeia os narvais por tudo que fizeram com Mari Cruz e que Esté terá que demonstrar seu amor. Otávio insiste que Maria Alessandra é Mari Cruz, pois somente ela poderia expressar todo esse ódio. Maria Alessandra diz que não. Otávio diz que se casará com Dóris e que não vai se opor que ela se case com o governador. Maria Alessandra o expulsa de sua sala, mas Otávio se senta e se nega a sair. Eduardo aparece na casa de Araceli e diz que quer falar com Teobaldo, seu protetor. Maria Alessandra continua a expulsar Otávio, mas ele diz que ela o insultou e quer saber o que ela pretende. Maria Alessandra diz que vingará Mari Cruz e que se transformou na defensora dela. Otávio vai embora. Teobaldo chega e Eduardo diz que quer falar com ele, mas Araceli não deixa. Teobaldo pede que ele se sente e pergunta o que ele deseja. O doutor examina Miguelzinho e informa Miguel Lúcia que Miguelzinho precisa de novos exames e pergunta se eles não notaram nada. Eduardo diz a Teobaldo que Araceli e ele terminaram e que ela já está com outro. Santa diz a José Antônio que ele mudou muito e que em breve Mari Cruz voltará ao rancho. A conversa entre Teobaldo e Eduardo continua e Eduardo pede a Teobaldo a mão de Araceli em casamento. Otávio pede a Dóris que não se oponha mais ao casamento de seu pai com Maria Alessandra. Mari Cruz pede ao advogado que impeça o divórcio com Otávio. Otávio diz a Miguel que por se tratar da vida de Miguelzinho pode dispor do dinheiro de sua parte da fazenda Narvaez e que decidiu se casar com Dóris. Dóris escuta o governador dizer por telefone a Maria Alessandra que irá visitá-la. Simone diz a Esté que ofereceu trabalho a José Antônio. Na ilha de Carim Teobaldo com sua nova aparência se coloca a serviço do árabe como seu secretário pessoal. Teobaldo diz a Carim todas as verdades e erros que acredita que ele cometeu e o chama de higieno. Carim se zanga e o manda embora. No cassino Mariana observa o governador e se apresenta a Raíza. No restaurante o governador pede a Maria Alessandra que assim que Dóris se casar com Otávio, a tornará sua esposa. Mariana diz a Dóris que Maria Alessandra e o governador são amantes. Otávio chega na fazenda Narvaez e é recebido por Esté. Miguelzinho passa mal e Lúcia desesperada chama o médico. A enfermeira diz a Lúcia que seu filho está assim devido ao golpe que recebeu na cabeça e que dará um remédio. Ela pede que Lúcia se acalme. Esté diz a Otávio que não se importa o que as pessoas dizem de sua relação com José Antônio. O doutor diz a Miguel que Miguelzinho deverá sofrer uma cirurgia no cérebro. Raíza diz a Maria Alessandra que ela tem uma visita indesejada pois é Carim que veio vê-la. Maria Alessandra diz que não quer vê-lo. Raíza diz que ele insiste. Otávio fica sabendo que um advogado humano de Maricruz apresentou uma apelação contra o processo de divórcio e que o acusará de abandono de lá, não pagar a pensão alimentícia de sua filha e entre outras coisas. Quer saber mais sobre tudo o que vai acontecer na sua novela Coração do Amável? Então é só se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like aqui no vídeo e ativar as notificações. Até o próximo vídeo, noveleiros!